Música Estamos de volta no Observatório Cultural conversando hoje sobre quadrinhos e artes visuais com Igor Tadeu Igor, e quais são os planos atualmente? Você já lançou One Hit Wonders lançou um história em cada garrafa quais são os próximos lançamentos o que a gente pode esperar e onde veio o teu trabalho? Eu continuo publicando meus trabalhos na minha fanpage no facebook, Igor Tadeu Tiras vocês podem procurar lá, que sempre vê se por outro tem uma tirinha, ou quando não, tem o link da quadrilha, que é o médium que a gente põe as tirinhas lá, uma plataforma de site que a gente põe tiras lá eu faço isso daí com o Thaís e com o Samuel mas eu também estou trabalhando no meu projeto Solo Novo, que se chama Bíblia do Pessimista, é como se fosse como o tema já diz é como se fosse um olhar da Bíblia de uma forma de uma forma irônica, sobre os fatos que acontecem em Gênesis e ele tem um formato de não é bem um quadrinho, seria um livro ilustrado é como se fosse um livro ilustrado com uma pegada e com um traço meio infantil, mas na realidade o conteúdo é para adultos a ironia está nisso, parece ser um livro ilustrado infantil chamado Bíblia do Pessimista mas é um negócio para adultos, para adultos consumirem porque é meio que uma crítica sobre essa questão de você pegar e forçar algum tipo de religião ou de pragmatismo para criança e tudo mais O teu trabalho não é destinado ao público infantil mas você ministra aqui na Gibiteca em Fio, no Espaço Cultural um curso de quadrinho para crianças fala um pouco sobre essa contradição de você ser um cara que escreve para adultos e agora está formando quadrinistas mirins Eu escolhi trabalhar com criança foi a ideia que eu tive com o Thaís e o Alberto foi justamente porque eu me dou muito bem com criança com o meu sobrinho me dou muito bem eu acho que foi basicamente por isso por achar que no começo, na infância você já sabe muita coisa de quadrinho e de uma forma muito intuitiva então a gente pega e tenta trazer com muita prática para a aula porque a gente vê que de certa forma tudo que eles já trazem de carga e vem de uma forma muito pura assim, não vem com nenhum tipo de de maneirismo assim que já vem o pessoal não já vem engessado com nada e a gente queria fazer isso com criança porque às vezes o pessoal pega e gosta de pegar e engessar guiar a arte da criança para algum tipo de estilo e deixa e deixa a arte pura da criança lá sem algum tipo de desenvolvimento por exemplo uma criança poderia estar começando a desenvolver um traço que fosse mais para o para o menino maluquinho por exemplo um traço que tem uma identidade assim você vê um traço de Ziraldo você vê um traço de Chico você sabe você reconhece o traço deles agora você pega e vai engessar uma criança para desenhar igual ao quadrinho americano de super herói aí já eu eu acho que às vezes perde muito disso assim você vê você tem Mike Minola que é um cara que desenha ele desenhava um quadrinho americano aí ele tem que se adaptar toda aquela cartilha Neil Adams de traço todos aqueles homens daquelas formas que eles desenham mas ele tem uns defeitos na anatomia assim que que tornava feio o traço dele quando ele pegava e desenhava naquele estilo aí no decorrer da década de 90 quando o quadrinho ele vivenciava muito esse negócio dos caras muito fortões você vê que ele começa a desenvolver e começa a apelar para o traço próprio dele o traço característico dele então você vê que um desenho como esse um Rafael Grampai da vida que é um brasileiro que tem um traço completamente também característico dele que foge ao traço do quadrinho americano você vê que ele é chamado para o quadrinho americano porque o pessoal já está saturado dessa mesma fórmula então assim você trabalhar com a criança no primeiro estágio que ela está começando a desenvolver o desenho porque chega aqui muitas mães e falam não meu filho gosta de desenhar não sei o que às vezes até tem uns que já fazem quadrinho e você vê que não quadrinho é um mundo de possibilidades eu só vou pegar e tentar trabalhar a forma como como cada uma das crianças pega e já vê o quadrinho dele a gente tenta estimular para que ela desenvolva a forma de fazer quadrinho dela a gente não tenta não engessar justamente para quando ela pegar e começar a fazer a arte dela eu tenho a identidade própria eu acho que isso é o que vale isso é que torna o artista atrativo a identidade própria dele você pegar um um Chico um Grampai um Mutarelli você reconhece as artes dele você acha legal justamente isso agora quando você pega e vê um Gibi randômico do super-herói e você vê a mesma uma arte parecida com as demais você não você nem decora o nome do cara você nem quer saber quem é o nome do cara e já para a gente apresentar também esse espaço e essa diversidade de formatos e narrativas de quadrinhos fala um pouquinho sobre o que é que o visitante pode encontrar aqui na Gibiteca em fio no espaço cultural que diversidade a gente tem aqui na Gibiteca aqui é um canto que você toda vez eu me impressiono com as coisas que eu acho aqui quando eu venho aqui para dar aula no sábado às vezes eu pego e dou uma folheada por aqui e você encontra muita coisa recente você encontra uma variedade de estilos inclusive tem muita coisa paraibana aqui eu acho que é um canto que vale a visita seja você adulto o pessoal mesmo do curso de quadrinhos quando vem antes de começar a aula pega e começa a vasculhar aqui acha cada coisa legal de quadrinhos tanto antigo quanto recente tem de turma da Mônica Jovem as aventuras dos Trapalhões que eu vi quando era pirralho então é um canto muito massa não só isso o cara vai estudar francês aí tem quadrinho francês aqui então é uma coisa que vale a pena visitar para conhecer em termos de mercado a gente tem grandes convenções que acontecem de cultura pop na verdade onde o quadrinho também está inserido é exemplo da San Diego Comic Con aqui a gente tem a Super Con que acontece também aqui em João Pessoa esses grandes eventos essas grandes feiras o que ela tem para trazer para o mercado de quadrinhos claro que ali a gente está presente as action figures está presente o cinema enfim tem uma questão mercadológica também mas para o mercado de quadrinhos esses eventos essas grandes feiras tem algum impacto? tem tem assim não tanto para o quadrinho autoral o quadrinho autoral tem alguns eventos que priorizam isso teve o Top Top aqui em João Pessoa que manda a série já como que House pegou e organizou mas a maioria dos outros eventos é mais basicamente para vender merchandising do filme do não sei o que do super herói da figura do negócio às vezes quando tem algum evento o espaço de quadrinista alternativo às vezes é até modesto ou escanteado um pouco mas tem eventos que são totalmente voltados para o mercado de quadrinhos como uma feira literária como uma feira literária tem muito espaço para quadrinhos também feiras literárias eles abrem muito mas para o quadrinista alternativo o quadrinista independente ele encontra mais saída dessas feiras voltadas para o produto quadrinho e não para essas grandes franquias que outros eventos são mais voltados às vezes o evento é mais voltado para tudo de cultura pop aí a cultura pop tem vários braços então o público às vezes cultura pop não necessariamente consome quadrinhos consome mais RPG ou desenho animado o anime então é mais interessante se você quer pegar quadrinhos em relação a variedade em relação a espaço é numa feira voltada para isso tem a FIC que acontece em Belo Horizonte é o Festival Internacional do Quadrinho que é totalmente voltado para a produção mesmo assim de quadrinho e aqui teve o Top Top eu espero que tenha mais versões do Top Top e toda vez aqui na Funesc o pessoal tem feito eventos que priorizem isso aí do quadrinho que priorizem quem quer fazer feira desses quadrinhos tanto que no final do nosso curso aqui na oficina a gente vai pegar e fazer uma mini feirinha aqui com a produção da criançada que participou do curso a gente vai pegar e fazer uma feirinha cada um vai ter seu zinho próprio vendendo aqui e a gente espera que o público compareça também assim como os eventos que a Funesc tem feito em relação a quadrinho a Thaís Gualberto tem tentado muito fazer muita coisa para esse negócio da produção de quadrinho independente para quem não conhece Thaís Gualberto é a coordenadora de quadrinhos aqui da Fundação Espaço Cultural e que uma notícia boa recente para o quadrinho paraibano é que ela está agora na Folha ilustrada com a sua personagem Olga está substituindo a Angeli a Thaís está lá tanto na Folha de São Paulo quanto está lá na quadrinha com a gente lá no Médio então vejam aí a nossa produção dos novos quadrinistas paraibanos E para quem está interessado e quer beber um pouco nessa fonte dos quadrinhos e quer fugir um pouco desse óbvio dos quadrinhos de super-herói o que você indicaria como leitura como apreciação para fugir um pouco desse lugar comum Aí eu vou pegar e dizer que vou ser bem vago porque eu acho que cada um o que você imaginar o que for o seu raio de interesse você vai pegar e achar algum quadrinho que corresponda a isso por exemplo eu estava lendo um quadrinho ultimamente que se chama Os Ignorantes que era um quadrinho sobre vinho então o que for o seu raio de interesse com certeza você vai achar um quadrinho eu recomendo até que você vá lá o público vá na Comic House lá que em Manassés ele vai saber dizer muito bem assim um quadrinho vai ter até um lançamento do Marcelo Quitanilha que é um que é um grande quadrinista brasileiro ele vai lançar recentemente vai lançar um novo trabalho dele lá na Comic House também é um trabalho que vale a pena ver o dele o talco de vidro o tungstênio que é do Marcelo Quitanilha eles são bons bons trabalhos premiados brasileiros recomendaria Marcelo Quitanilha e esse Os Ignorantes para ser lida no Observatório Cultural de hoje eu convencei com o ilustrador e quadrinista Igor Tadeu eu aproveito para deixar um agradecimento a Fundação Espaço Cultural por nos receber aqui mais uma vez na Gibiteca em Fio e deixando o convite para que vocês visitem esse lugar você que está interessado em quadrinhos vem aqui na Gibiteca em Fio do Espaço Cultural você vai ter uma diversidade de quadrinhos inclusive dos nossos autores paraibanos a gente fica por aqui eu te vejo no próximo Observatório Cultural até lá